E olha só, uma boa notícia aqui para a população de Caratinga. Cerca de 400 funcionários da área da saúde aqui da cidade estão imunizados contra o vírus do novo coronavírus. A informação foi repassada no início da tarde desta sexta-feira pelo secretário de saúde aqui da cidade, Eric Gonçalves Silva. Ele gravou um vídeo que dá mais detalhes sobre a segunda fase da campanha de vacinação contra a Covid-19. Assista o vídeo na íntegra agora. Olá, população de Caratinga. Nós já iniciamos a aplicação da segunda dose dos pacientes que já receberam das 1.050 doses iniciais. Já foram imunizados 400 pessoas com as duas doses da Coronavac. Esses pacientes, a partir desse momento, eles são considerados pacientes que estão sendo imune da doença da Covid-19. Lógico que depende da reação do sistema imunológico de cada um. Isso não quer dizer que essas pessoas não devam adotar as medidas preventivas contra a contaminação e transmissão da Covid-19. Todas as medidas devem ser mantidas, como o uso de máscara, manter o distanciamento, reforçar a higiene das mãos e evitar locais de aglomeração. A Prefeitura vai avançando na vacinação à medida que as vacinas são disponibilizadas pelo Ministério da Saúde e Governo do Estado. Por esses dias, a gente está voltando nas instituições que nós vacinamos a primeira dose e aplicaremos até as 1.050 doses da primeira etapa de vacinação. Além disso, também já estamos iniciando a vacinação das 1.078 doses que chegaram da segunda remessa. E, à medida que a campanha for avançando, o município de Caratinga vai imunizando mais pessoas. Nesse momento, por enquanto, a campanha contempla os profissionais de saúde, os idosos a partir de 60 anos que estão asilados e os adultos a partir de 18 anos que estão institucionalizados.